E fala galera aqui ligado no canal frutos do nosso trabalho, como prometido aí Como prometido, a segunda parte do vídeo, do vídeo esperado aí, plantando as mudas de maracujá Já deixa o like aí para nós, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos de vocês aí E deixa aí um comentário que nós estaremos lendo tudo O processo aqui vai ser aquele mesmo Para quem assistiu o outro vídeo aí, eu expliquei o processo de como nós plantamos aqui as mudas de maracujá E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E voltando o vídeo aqui com vocês, mostrando aí como que ficou. Falta só essa última carreira ali pra finalizar o plantio. E ficou assim, rapaziada. Vai ficar faltando só essa última carreira. Beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal. E... E... E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.